Evangelho segundo Lucas capítulo número 12 Leitura da Bíblia por Neuza Baldini E ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos Acautelaivos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido E o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno Sim, vos digo, a esse temei Não se vendem cinco passarinhos por dois seitis E nenhum deles está esquecido diante de Deus E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens Também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus E a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem Ser-lhe-á perdoada Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo Não lhe será perdoado E quando vos conduzirem às sinagogas Aos magistrados e potestades Não estejais solícitos de como ou do que a vez de responder Nem do que a vez de dizer Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo O que vos convenha falar A parábola do rico insensato E disse-lhe um da multidão Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança Mas ele lhe disse Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes Acautelai-vos e guardai-vos da avareza Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui E propôs-lhes uma parábola dizendo A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância E arrasoava ele entre si dizendo Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos E disse Farei isto Derribarei os meus celeiros E edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens E direi a minha alma Alma, tens em depósito muitos bens Para muitos anos Descansa, come, bebe e folga Mas Deus lhe disse Louco, esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros E não é rico para com Deus A solicitude pela nossa vida E disse aos seus discípulos Portanto vos digo Não estejais apreensivos pela vossa vida Sobre o que comereis Nem pelo corpo sobre o que vestireis Mais é a vida do que o sustento E o corpo mais do que as vestes Considerai os corvos Que nem semeiam Nem cegam Nem têm dispensa Nem celeiro E Deus os alimenta Quanto mais valeis vós do que as aves E qual de vós Sendo solícito Pode acrescentar um côvado A sua estatura Pois se nem ainda podeis As coisas mínimas Porque estáis ansiosos pelas outras Considerai os lírios Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E digo-vos Que nem ainda Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como um deles E se Deus assim veste A erva que hoje está no campo E amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós Homens de pequena fé Não pergunteis pois Que há vez de comer Ou que há vez de beber E não andeis inquietos Porque os gentios do mundo Buscam todas essas coisas Mas vosso Pai sabe Que necessitais delas Buscai antes o reino de Deus E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Não temas Ó pequeno rebanho Porque a vosso Pai agradou Dar-vos o reino Vendei o que tendes E dai esmolas E fazei para vós Bolsas Que não se envelheçam Tesouro nos céus Que nunca acabe Aonde não chega ladrão E a traça não rói Porque onde estiver O vosso tesouro Ali estará também O vosso coração A parábola Do serbo Vigilante Estejam singidos Os vossos lombos E acesas As vossas candeias E sede vós Semelhantes Aos homens Que esperam O seu Senhor Quando houver De voltar Das bodas Para que Quando vier E bater Logo Possam Abrir-lhe Bem-aventurados Aqueles servos Os quais Quando o Senhor Vier Achar vigiando Em verdade Vos digo Que se singirá E os fará Sentar A mesa E chegando-se Os servirá E se vier Na segunda Vigília E se vier Na terceira Vigília E os achar Assim Bem-aventurados São os tais Servos Sabem Porém Isto Se o pai De família Soubesse A que hora Havia de vir O ladrão Vigiaria E não Deixaria Minar A sua Casa Portanto Está em vós Também Apercebidos Porque Virá O filho Do homem A hora Que não Imaginais E disse-lhe Pedro Senhor Dizes Essa parábola A nós Ou também A todos E disse O Senhor Qual é Pois o Mordomo Fiel E prudente A quem O Senhor Pôs Sobre os Seus Servos Para lhes Dar A tempo A ração Bem-aventurado Aquele Servo A quem O Senhor Quando vier Achar Fazendo Assim Em verdade Vos digo Que sobre Todos os Seus Bens O Porá Mas Se aquele Servo Disser Em seu Coração O meu Senhor Tarda Em vir E começar A espancar Os criados E criadas E a comer E a beber E a embriagar-se Virá o Senhor Daquele Servo No dia Em que O não Espera E numa Hora Que ele Não Sabe E separá-lo A e lidará Sua parte Com os Infiéis E o Servo Que soube A vontade Do seu Senhor E não Se aprontou Nem fez Conforme A sua Vontade Será Castigado Com muitos Açoites Mas O que A não Soube E fez Coisas Dignas De Açoites Com poucos Açoites Será Castigado E a qualquer Que muito For dado Muito Se lhe Pedirá E ao que Muito Se lhe Confiou Muito Mais Se lhe Pedirá Jesus Paz A terra E anora E anora Contra Sua Sogra Os Sinais Dos Tempos E dizia Também A multidão Quando 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 vedes A nuvem Que vem Do ocidente Logo Dizeis Lá vem Chuva E assim Sucede E quando Assopra O vento Sul Dizeis Haverá Calma E assim Sucede Hipócritas Sabéis Discernir A face Da terra E do céu Como não Sabéis Então Discernir Este tempo E por que Não julgais Também Por vós Mesmos O que É justo Quando Pois Vais Com teu Adversário Ao magistrado Procura Livrar-te Dele No caminho Para que Não suceda Que te Conduza Ao juiz E o juiz Te entregue Ao meirinho E o meirinho Te encerre Na prisão Digo-te Que não Sairás Dali Enquanto Não Pagares O derradeiro Seitio Capítulo Número Treze Do Evangelho Segundo Lucas A Mortandade Dos Galileus E a Queda Da Torre Em Siloé E naquele E naquele Mesmo Tempo Estavam Presentes Ali Alguns Que lhe falavam Dos galileus Cujo Sangue Pilatos Misturara Com os seus Sacrifícios E respondendo E respondendo Disse-lhes Cuidais Vós Que esses Galileus Foram Mais Pecadores Do que Todos Os Galileus Por terem Padecido Tais Coisas Não Vos Digo Antes Se Vos Não Arrepender Diz Todos De Igual Modo Perecereis E Aqueles Dezoito Sobre Os Quais Caiu A Torre De Siloé E Os Matou Cuidais Que Foram Mais Culpados Do que Todos Quantos Homens Habitam Em Jerusalém Não Vos Digo Antes Se Verdes Todos De Igual Modo Perecereis A Parábola Da Figueira Estéreo E Dizia Esta Parábola Um Certo Homem Tinha Uma Figueira Plantada Na Sua Vinha E Foi Procurar Nela Fruto Não O Achando E Disse Ao Vinhateiro Eis Que Há Três Anos Venho Procurar Fruto Nesta Figueira E Não O Acho Corta Porque Ela Ocupa Ainda A Terra Inutilmente E Respondendo Ele Disse Lhe Senhor Deixa Este Ano Até Que Eu A Escave E A E Se Der Fruto Ficará E Se Não Depois A Mandarás Cortar A Cura De Uma Mulher Paralítica E Ensinava No Sábado Numa Das Sinagogas E Eis Que Estava Ali Uma Mulher Que Tinha Um Espírito De Enfermidade E Havia Já Dezoito Anos E Andava Curvada E Não Podia De Modo Algum Endireitar Se E Vendo A Jesus Chamou A A Si E Disse Lhe Mulher Estás Livre Da Tua Enfermidade E Impôs As Mãos Sobre Ela E Logo Se Endireitou E Glorificava A Deus E Tomando A Palavra O Príncipe Da Sinagoga Indignado Porque Jesus Curava No Sábado Disse A Multidão Seis Dias Há Em Que É Mister Trabalhar Nestes Pois Vinde Para Ser Descurados E Não No Dia De Sábado Respondeu Lhe Porém O Senhor E Disse Hipócrita No Sábado Não Desprende Da Mangedoura Cada Um De Vós O Seu Boi Ou Jumento E Não Leva A Beber Água E Não Convinha Soltar Desta Prisão No Dia De Sábado Esta Filha De Abraão A Qual A Dezoito Anos Satanás Mantinha Presa E Dizendo Ele Isso Todos Os Seus Adversários Ficaram Envergonhados E Todo O Povo Se Alegrava Por Todas As Coisas Gloriosas Que Eram Feitas Por Ele As Parábolas Do Grão De Mostarda E Do Fermento E Dizia A que é Semelhante O reino De Deus E a que O Compararei É Semelhante Ao grão De Mostarda Que Um Homem Tomando Lançou Na sua Horta E Cresceu E fez-se Grande Árvore E Em seus Ramos Se Aninharam As Aves Do Céu E Disse Outra Vez A que Compararei O Reino De Deus É Semelhante Ao Fermento Que Uma Mulher Tomando O Escondeu Em Três Medidas De Farinha Até Que Tudo Levedou E Percorria As Cidades E As Aldeias Ensinando E Caminhando Para Jerusalém E Disse Lhe Um Senhor São Poucos Os Que Se Salvam E Ele Lhe Respondeu Por Fiai Por Entrar Pela Porta Estreita Porque Eu Vos Digo Que Muitos Procurarão Entrar E Não Poderão Quando O Pai De Família Se Levantar E Cerrar A Porta E Começar Des A Estar De Fora E Abater A Porta Dizendo Senhor Senhor Abre-nos E Respondendo Ele Vos Disser Não Sei De Onde Vós Sois Então Começareis A Dizer Temos 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 Comido E Bebido Na Tua Presença E Tu Tens Ensinado Nas Nossas Ruas E Ele Vos Responderá Digo Vos Que Não Sei De Onde Vós Sois Apartai Vos De Mim Vós Todos Os Que Praticais A Iniquidade Ali Haverá Choro E Ranger De Dentes Quando Virdes Abraão Isaac E Jacó E Todos Os Profetas No Reino De Deus E Vós Lançados Fora E Virão Do Oriente E Do Ocidente E Do Norte E Do Sul E Assentar Sião A Mesa No Reino De Deus E Eis Que Derradeiros Há Que Serão Os Primeiros E Primeiros Há Que Serão Os Derradeiros Vou Repetir O Versículo 30 Do Capítulo 13 E Eis Que Derradeiros Há Que Serão Os Primeiros E Primeiros Há Que Serão Os Derradeiros Jesus É Avisado Do Ódio De Herodes Naquele Mesmo Dia Chegaram Uns Fariseus Dizendo-lhe Sai E Retira-te Daqui Porque Herodes Quer Matar-te E Lhes Respondeu Ide E Dizei Aquela Raposa Eis Que Eu Expulso Demônios E Efetuo Curas Hoje E Amanhã E No Terceiro Dia Sou Consumado Importa Porém Caminhar Hoje Amanhã E No Dia Seguinte Para Que Não Suceda Que Morra Um Profeta Fora De Jerusalém 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 Que Matas Os Profetas E Apedrejas Os Que Te São Enviados Quantas Vezes Quis Eu Ajuntar Os Teus Filhos Como A Galinha Ajunta Os Seus Pintos Debaixo Das Asas E Não Quiseste Eis Que A Vossa Casa Se Vos Deixará Deserta E Em Verdade Vos Digo Que Não Me Vereis Até Que Venha O Tempo Em Que Digais Bendito Aquele Que Vem Em Nome Do Senhor Amém Você Ouviu A Leitura Dos Capítulos Doze E Treze Do Evangelho Segundo Lucas Na Próxima Gravação Você Estará Ouvindo A Leitura Do Capítulo 14 Até Lá Espero Você Na Próxima Gravação Deus Te Abençoe Abundantemente Continue Ouvindo A Leitura Da Bíblia Por Neuza Baldini Amém Te Te As Os An E D Para Lá Te 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 Obrigado.